Correndo mais rápido que o vento Fermando nessa frente do meu tempo O tempo inteiro jamais me perco Nesse mês doce, acabaram se perdendo Preenchendo o vazio no peito Chugou lágrimas aqui no rosto Correndo batendo de frente Botando um espelho pra mostrar Que nessa porra ainda sou verdadeiro Bota a cara, tapa e mostra o meu R Nunca mostrou nada Aquele que só falava de que me invejava Queria que eu caia Se pudesse pisar na minha cabeça Sei que ainda pisa Fica puto que nunca arrumou nada E nunca vai arrumar Sentimento não tendo nada Só um sorriso na minha cara Tô invejando até o cão Não para, senão é válido Nunca vão ver meu corpo no chão Vidinha, meio caras E ainda fala que tô nessa porra Por pura opção Só um dia do meu lado De bolsa ou de rato Vendo rato atirando de dentro Caveirão PM, filha da puta, caça truta Na madruga se me verem é fuga Ando rolei em viatura Game e atura TV só no julga É cidade pura de todos que luta Pra com certeza rachadura Conhecimento é a cura Dê seu pensamento nas alturas Porque a verdade escuta Abre o neguinho e olha a sua volta Já cavaram sua cova Estão esperando sua derrota Mas minha mente já foi colocada muita prova No final de tudo, suas mães que choram Abre o neguinho e olha a sua volta Já cavaram sua cova Estão esperando sua derrota Mas minha mente já foi colocada muita prova No final de tudo, suas mães que choram Tua mães que choram Tua mães que choram Um abraço De duas mães que choram De duas mães que choram JE Cri crying De duas mães que choram